Birram, boa noite a todos, super educado Birram, boa noite. Cassiano poderia comentar, explicar o fato relevante da OceanPact, melhorou a dívida. Então, não é melhorou a dívida, a gente tem uma coisa chamada, é até bom fazer direitinho explicadinho para eu botar no Seleções Amanhã, mas a gente tem uma coisa chamada Covenants, que são condições colocadas na dívida. De modo que quando eu te empresto o dinheiro, em alguns casos, eu não quero que você simplesmente haja de forma irresponsável financeiramente, então eu coloco Covenants, é como se eu dissesse assim, eu te empresto os 20 mil reais, mas se você começar a desandar com gasto e viver feito maluco e gastar dinheiro todo dia sem pensar no futuro, eu tomo o teu carro como garantia executando a dívida anteriormente. Basicamente, o que diz ali é que a dívida nos próximos anos tinha todo um plano de redução de alavancagem, não poderia passar de 2,7 vezes a alavancagem, a dívida líquida sobre ebite. Eles conseguiram aumentar aquilo ali para três vezes a dívida líquida sobre ebite para os próximos anos, o que garante que a operação não possa ser acionada antecipadamente com a requisição da dívida, porque a ideia do Covenants é justamente te dar um gatilho para que você possa, caso as condições não sejam cumpridas, falar para o seu credor, falar para o devedor, desculpa, olha, eu quero o dinheiro antecipado, dado que você não cumpriu as condições, eu quero o dinheiro antecipadamente. Então, o que eles conseguiram ali preventivamente foi garantir que o Covenants fosse levantado, que a condição de execução antecipada da dívida fosse levantada, de modo que não deixa nenhuma pressão mais apertada para caso a gente tenha, nesse meio tempo, algum nível de oscilação de alavancagem não dentro do previsto. Então, assim, é positivo, não acho que é algo que chama muita atenção, porque eu não acho que seria uma grande dificuldade, a operação está indo super bem. De modo que sim, dá um pouco mais de alívio para a gente, mas não é algo que faria diferença no caso extremo da coisa, mas no caso extremo da coisa, a gente não conseguiria um waiver. Então, assim, é o tipo de coisa que é feito preventivamente, só para, de fato, soltar um pouco a gola no pescoço, mas basicamente isso, tá? Espero ter sido claro.